Bom dia. Eu acho que uma coisa importante da gente falar um pouco, quando a gente pensa nessa questão da estrutura, de como a conferência está pensada, essa questão do espaço da sociedade, do espaço oficial, é talvez fazer um paralelo com o que aconteceu na Rio 92. Porque eu acho que hoje a gente tem um quadro realmente diferente e de posicionamento, inclusive, do governo brasileiro, o que leva a gente a ter uma situação de que a Rio Mais 20 vai ter um caráter um pouco diferenciado. Então, na Rio 92, você tinha essa participação da sociedade nos processos oficiais, que é uma coisa que a ONU vem aprimorando. Então, você tem lá o evento oficial, que são as negociações oficiais, com os seus grupos de trabalho, que discutem os documentos, os pedaços do documento, as suas plenárias, um conjunto dos chamados side events, que são, na verdade, os eventos paralelos dentro do espaço oficial. Então, a ONU, por exemplo, abriu já a inscrição para quem quiser propor eventos paralelos dentro desse espaço de negociação oficial. Então, vai ser, provavelmente, dentro do Rio Centro, fisicamente, eventos paralelos que estão ali na mesma programação oficial do evento. Tem uma coisa curiosa esse ano, porque, apesar de que tem todo esse espaço de participação da sociedade, eles só estão permitindo o credenciamento de organizações da sociedade que já sejam organizações credenciadas junto à ONU. Sejam as organizações membros desse grupo chamado EcoSoc, que é um grupo que junta a sociedade como participantes dos processos da ONU, sejam aquelas organizações que foram acreditadas para participar da Rio Mais 10, em Joanesburgo. Não existe, por exemplo, instituições que não estejam nessas listas já de credenciamento da ONU, não podem se credenciar para colocar a gente lá dentro do processo oficial. Posso fazer um comentário? Pode. Inclusive, corrigir. Não, não, não. É um comentário no sentido de esclarecer. Exatamente isso, do ponto de vista de quem já pode imediatamente se credenciar, mas está aberto um canal de inscrição para quem quiser chegar de novo. Ele tem uma possibilidade para isso. Tem essa publicação, desculpa, aproveitando os nossos comerciais no intervalo, tem essa publicação aqui, Rio Mais 20, as informações essenciais, que saiu semana passada, onde tem bastante detalhamento sobre essa parte de logística e tudo. Inclusive, tem uma data aqui, onde é que ela está, credenciamento, 20 de fevereiro. Prazo de credenciamento de instituições interessadas em participar da Rio Mais 20, inclusive aquelas que, eventualmente, são novas. Então, até 20 de fevereiro, ou seja... Tem aqui um bolinho aqui. Tem na entrada. Pedro, circula aí para todo mundo. Traz um bolinho. Pode pegar. Então, é isso. Tendo para apresentar o Pedro, da equipe do Vita e Civilis, coautor da façanha aqui. Desculpa. Não, não. Obrigado, porque, por exemplo, essa informação tinha me passado. Todas as informações oficiais que eu li não davam essa abertura. Bom, na Rio 92, o que aconteceu? A própria estrutura em negociação com a própria ONU foi realizado o chamado Fórum Global da Sociedade Civil, que foi um dos eventos que ajudou a dar projeção internacional para a conferência. E esse evento aconteceu no espaço do Aterro do Flamengo. Ele foi subvencionado pelas Nações Unidas, junto com o governo brasileiro, na época. Inclusive, outro dia, a gente estava conversando de que custou 10 milhões de dólares bancar o espaço para a sociedade se colocar ali. E, de uma certa forma, a gente das organizações no Brasil tinha um pouco essa expectativa de ter um evento similar ao Fórum Global, ou seja, um espaço de sociedade. Isso vai acontecer, é a chamada cúpula dos povos, embora a questão da subvenção e do apoio para que isso aconteça não está clara. Está, inclusive, rolando um jogo de empurra entre o governo federal, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o governo do Estado e tal, para ver quem é que dá o suporte físico necessário para que as organizações possam chegar e se estabelecer e organizar os seus eventos. E o governo brasileiro tomou a iniciativa de reservar para si alguns espaços físicos que eles estão abrindo para eventos paralelos da sociedade. Então, por um lado, isso é muito positivo, porque abre um espaço em que o governo vai dar, a gente espera, uma estrutura física nesses espaços que eles estão abrindo. Por outro lado, é uma certa iniciativa, digamos assim, tutelar, porque é uma iniciativa de tomar conta de todos os espaços e depois fazer meio que o bem-me-quer, o mal-me-quer de quem vai poder usar os espaços para quê. E essa questão da logística de uma conferência desse tamanho é uma questão super delicada, porque ela influencia diretamente a participação e o peso político que as diferentes iniciativas vão ter. Então, por exemplo, o governo tomou uma iniciativa que, do ponto de vista logístico, para ele era fundamental. Ele reservou e bloqueou todos os hotéis do Rio de Janeiro em nome do governo federal. Por um lado, isso é ótimo, porque o governo é que tem que dar o aporte para as delegações estrangeiras que vão vir terem lugar para ficar. Por outro lado, isso levou ao fato, por exemplo, de que o Instituto Etos, que queria fazer a sua conferência anual durante a Rio+, no Rio de Janeiro, não conseguiu espaço para fazer. E tem uma série de instituições que estão procurando espaços, digamos, paralelos, independentes, para fazer eventos durante a conferência, e que estão tendo essa dificuldade, porque os espaços são espaços reservados pelo governo, enfim. Então, esse processo logístico demonstra um pouco um dos caráteres que a gente está vendo que o governo federal está dando para a Rio+, e que preocupa um pouco a sociedade, que é o de colocar sob a sua gestão todo o processo e de utilizar a Rio+, como um espaço e uma vitrine para o próprio governo. Então, essa é uma das grandes preocupações quando a gente fala da conexão da agenda internacional com a agenda nacional, tem um pouco a ver com isso. Acho que, para falar só um pouquinho sobre o Aron, tem uma análise muito mais aprofundada e qualificada do que a minha sobre o documento que a ONU colocou como documento preliminar, mas também ainda para fazer um paralelo com a Rio+, a Rio+, a Rio-92, quando Rio+, 5, Rio+, 10... Na minha história, eu passei já por tudo isso, então me confundo. Mas, quando foi discutida essa ideia da Rio+, a Rio+, a Rio+, não era uma coisa que estava na agenda da ONU. Isso foi uma provocação do Lula para fazer a Rio+, no Brasil. E uma das questões que estava posta como pauta dessa conferência era um pouco avaliar essas duas décadas, avaliar a implementação dos acordos firmados a partir da Rio 92, para poder pensar um pouco os passos a seguir. É claro que, no nível possível de consenso dentro das Nações Unidas, o que a gente vai ter de documento, de parâmetro para discussão, é de um grau de generalidade que, quando a gente está acostumado a lidar com as questões do dia a dia, da sustentabilidade, você olha para aquilo e diz que está muito distante do que é a realidade e as necessidades efetivas que o país e a sociedade têm para enfrentar os dilemas. Então, a gente tem que entender que são os consensos possíveis. Essa perspectiva da avaliação foi, de uma certa forma, descartada. Por um lado, para evitar que se travasse o processo numa discussão de por que não deu certo e por que deu certo. Por outro lado, quando a gente lê o documento, a gente parece que está meio que voltando no tempo, porque acaba que o documento repõe a necessidade de se estabelecer agendas e acordos para fazer coisas que estão dadas já nos documentos que foram lançados em 1992. Então, o nosso grande desafio, como sociedade, é garantir que a gente tenha um avanço que vá além daquilo que já foi acordado e não foi feito e que essa conferência não sirva só como um espaço de visibilidade para cada um vir dizer o que está fazendo sem se comprometer com coisas novas. Então, é um grande dilema, porque acho que eu vou passar de volta para o Aron para ele poder falar um pouco sobre o documento, porque a gente está num momento dessa história e desse processo em que a discussão já se abriu de uma tal maneira que os temas que estão na mesa são todos aqueles que se relacionam com a questão da sustentabilidade. Então, eles vão muito além daquilo que saiu de 1992, porque hoje a gente teve um conjunto de outras conferências, de outros eventos internacionais, de outras pautas que emergiram nesses 20 anos. Então, não dá para voltar atrás e olhar também só para o foco da biodiversidade, para o foco das florestas, para o foco do clima. A gente tem que ter essa perspectiva, tem que colocar a questão da crise econômica na balança. Então, é um desafio muito grande de como é que equaciona tudo isso. Para nós, no Brasil, um desafio maior ainda, porque se a gente tem essa postura do governo brasileiro em relação a esse, a organização do processo, a gente pode também entender, e isso está dito em vários momentos pelas autoridades brasileiras, qual é a expectativa do Brasil nesse processo. O Brasil é um país que tem um papel de liderança na agenda ambiental global. Ele é um país que avançou muito na última década em ações e políticas que o colocam como um país de vanguarda do ponto de vista de soluções para a gestão ambiental. Mas a gente tem ainda impasses e dilemas que são muito críticos, e que, portanto, nesse debate não dá para parecer que a forma como o Brasil tem feito as coisas é a forma que soluciona os problemas e que está no caminho 100% correto. Porque a gente sabe, inclusive pela última declaração da presidenta no Fórum Social Temático, que a própria visão dela de desenvolvimento sustentável contrasta frontalmente com o que está nos documentos oficiais, o que é a base do entendimento dessa conferência. Então, o desafio de também não deixar que o Brasil pose de modelo para o resto do mundo, digamos, com tanto telhado de vidro, para usar outro termo que a presidenta usou ontem, para nós é uma das questões centrais que nos preocupa. Eu acho que está bem colocado esse dilema, Adriana, que é assim, ao mesmo tempo, como é que a gente consegue manter uma agenda positiva, uma coisa de que dá para tirar bons resultados da Rio+, e, ao mesmo tempo, não cair numa coisa que ela é ou conformista de um lado ou que acaba simplesmente dando um endosso para políticas do Brasil e sem criticar realmente coisas que estão faltando na agenda nacional. O plano conceito é de desenvolvimentismo. Acho que esse discurso da Dilma no Fórum Temático é emblemático, porque ela fala que o nosso entendimento de desenvolvimento sustentável é dois pontos e fala ali 20 linhas dizendo que, essencialmente, é crescer muito para poder tornar todo mundo de classe média, prestando alguma atenção ao meio ambiente. Mas, assim, 15 linhas de por que crescer, por que consumir, por que trazer todo mundo e duas linhas, uma linha, dizendo tudo isso tomando cuidado com o meio ambiente. Então, assim, é meio preocupante, bem preocupante.